Produtora SDR, produzindo as melhores vinhetas para DJs. Contato 96991552130. Super DJ Ronaldo, a opera do YouTube. Alonso, simplesmente romântico. Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro. Meia-noite tô aí em ponto, aquele jeito pra gente se amar. Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando. E você sabe que tá disfarçando, pro seu marido não notar. Eu sei você tá na carente, pois já me falou. Mas na verdade foi eu quem gostou, quando a gente fez amor. Você tem meu WhatsApp, quando der vontade. Se sentir saudade, se sentir carente. Ou lembrar da gente, me chama que eu vou. No sofá da sala, na rede armada, dentro do banheiro, embaixo do chuveiro. Ou na sua cama, a gente faz amor. A gente faz amor. Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro. Meia-noite tô aí em ponto, aquele jeito pra gente se amar. Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando. E você sabe que tá disfarçando, pro seu marido não notar. Eu sei você tá na carente, pois já me falou. Mas na verdade foi eu quem gostou, quando a gente fez amor. Você tem meu WhatsApp, quando der vontade. Se sentir saudade, se sentir carente. Ou lembrar da gente, me chama que eu vou. No sofá da sala, na rede armada, dentro do banheiro, embaixo do chuveiro. Ou na sua cama, a gente faz amor. A gente faz amor. É claro que pra mim doeu, no lugar de um eu te amo, ouvindo a tua boca, me dizendo adeus. E sem contar no medo que deu, de não arrumar ninguém, e de ficar refém, do que nenhum mais meu. Achei que ia morrer de amor, que não ia superar seis. Achei que meu mundo acabou, mas eu só achei, esquecer você, não deu trabalho nenhum. Foi um beijo na boca, o amar subendado e acabou. Foi papo, foi papo, e o jogo virou papo, coração superou papo. Não tá mais aqui, quem sofreu, não tá mais aqui, quem sofreu, te amou. Esquecer você, não deu trabalho nenhum. Foi um beijo na boca, o amar subendado e acabou. Foi papo, foi papo, e o jogo virou papo. Coração superou papo. E sem contar no medo que deu, de não arrumar ninguém, e de ficar refém, do que nenhum mais meu. Achei que ia morrer de amor, que não ia superar seis. Achei que meu mundo acabou, mas eu só achei, esquecer você. Não deu trabalho nenhum, foi um beijo na boca, o amar subendado e acabou. Foi papo, foi papo, foi papo, foi papo, foi papo, foi papo, e o jogo virou papo. Coração superou papo, não tá mais aqui, quem sofreu, te amou. Coração superou papo, foi papo, foi papo, foi papo, foi papo, e o jogo virou papo. Coração superou papo, foi papo, foi papo, foi papo, foi papo, foi papo, foi papo. Eu preciso muito te dizer, eu tô com uma puta, uma puta saudade de você maluca. E você julgando a minha conduta, toma cuidado que você escuta, eu tô com uma puta. Uma puta saudade de você maluca, e você julgando a minha conduta, toma cuidado que você escuta, eu tô com uma puta. Alô senhor, simplesmente romântico, aqui é super DJ Ronaldo, porra, porra, pra cima, meu amigo. Agora você ficando maluca, com um paraná na cabeça, me pede a localização, aonde que eu esteja. Eu tô com uma puta, uma puta saudade de você maluca, e você julgando a minha conduta, toma cuidado que você escuta. Eu tô com uma puta, uma puta saudade de você maluca, e você julgando a minha conduta, toma cuidado que você escuta, eu tô com uma puta. E você julgando a minha conduta, toma cuidado que você escuta, eu tô com uma puta. E você julgando a minha conduta, toma cuidado que você escuta, eu tô com uma puta. E você julgando a minha conduta, toma cuidado que você escuta, eu tô com uma puta. E você julgando a minha conduta, toma cuidado que você escuta, eu tô com uma puta. E você julgando a minha conduta, toma cuidado que você escuta, eu tô com uma puta. E você julgando a minha conduta, toma cuidado que você escuta, eu tô com uma puta. E você julgando a minha conduta, toma cuidado que você escuta, eu tô com uma puta. E você julgando a minha conduta, toma cuidado que você escuta, eu tô com uma puta. E você julgando a minha conduta, toma cuidado que você escuta, eu tô com uma puta. E você julgando a minha conduta, toma cuidado que você escuta, eu tô com uma puta. E você julgando a minha conduta, toma cuidado que você escuta, eu tô com uma puta. E você julgando a minha conduta, toma cuidado que você escuta, eu tô com uma puta. Não me dá carinho, só me dá desprezo, quem sabe é assim o desgosto Me desvicia de você, tudo o que eu queria era só deixar de te querer Me desvicia de você, tudo o que eu queria era só deixar de te querer Lohan Caraújo, a voz da emoção Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Se era pra ser assim, então por que coitou também de mim? Quem seduziu, me feitiçou Diz que me quer, mas comigo não ficou Lohan Caraújo, a voz da emoção Quando você diz que me quer, meu coração chora de dúvidas Se realmente quer, por que não fica comigo? Dói no coração em saber Se existe outro alguém com você Ganhando seus abraços e seus beijos Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Essa sua indecisão Não faz bem pro meu coração Quem já se entregou o por inteiro O lindo momento de amor No meu pensamento ficou Será que no momento sente o mesmo? Quem ama quer estar sempre perto Quem quer faz de tudo pra dar certo Se era pra ser assim Então por que coitou também de mim? Quem seduziu, me feitiçou Diz que me quer Mas comigo não ficou Super DJ Ronaldo Tocando uma emoção atrás da outra Alô senhor Simplesmente romântico Ele já viu esse roxinho no seu pescoço Que toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gostor Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos Porque te ama Até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem de sobra na minha cama Ele não tem o meu beijo Meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite você tem Alô senhor Simplesmente romântico Ele já viu esse roxinho no seu pescoço Que toda noite você some feito sol Ele já viu que você faz amor sem gostor Que outro peixe tá mordendo seu anzol Ele fecha os olhos Porque te ama Até gosta dele Mas você não ama E o que tá faltando lá Tem de sobra Tem de sobra na minha cama Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Meu amor safado, suado, gostoso Não tem Ele não tem Ele não tem O meu beijo, meu cheiro, meu corpo Eu amo Eu amo safado, suado, gostoso Não tem Ele não tem Por isso toda noite você vem Alô Alô amor Oh Rony Eu não quero mais falar com você Não adianta Amor Por favor me perdoa Oh Vou desligar Não, não se liga por favor Não fala nada Só me escuta Palavras não conseguem explicar O que eu sinto por você Já não consigo entender Ainda te amo Talvez se um dia a gente conversar Eu sei A gente pode retar Nosso amor Sei que você ainda gosta de mim Então não chora Vou apagar o fim da nossa história E vamos viver juntos pra sempre E nunca mais vamos nos separar Me dê um minuto Pra mostrar o quanto é grande Meu amor por você Pra mostrar o quanto eu te amo Pra mostrar que a gente ainda pode ser Feliz Yeah Dê um minuto Pra mostrar o quanto é grande Meu amor por você Pra mostrar o quanto eu te amo Pra mostrar que a gente ainda pode ser Feliz Yeah Lohan Araújo A voz da emoção Talvez se um dia a gente conversar Eu sei A gente pode retar Nosso amor Sei que você ainda gosta de mim Então não chora Vou apagar o fim da nossa história E vamos viver juntos pra sempre E nunca mais vamos nos separar Me dê um minuto Pra mostrar o quanto é grande Meu amor por você Pra mostrar o quanto eu te amo Pra mostrar o quanto eu te amo Pra mostrar que a gente ainda pode ser Feliz Yeah Dali Dali Super DJ Ronaldo Dali 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 Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô pedindo um tempo, não tô recusando O problema não é você Tenho receio de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Outra pessoa quer me humildade Será que dá pra consertar Aquele erro que eu cometi? Desculpe se eu te fiz chorar Minha intenção é só te ver sorrir Eu preciso sofrer pra parar de ser besta De querer te ver só de segunda a sexta Pra no final de semana Eu te dar pedidos, conta, te me chama Mas a idiota aqui Nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando eu te vi partir Levo um pedaço do meu coração Fica sem você Minha figurinha Que completo Alvo na minha vida É ganhar na loteria Fica milionário E perder tudo no outro dia Fica sem você Minha figurinha Que completo Alvo na minha vida É ganhar na loteria Fica milionário E perder tudo no outro dia Lohan Araújo A voz da emoção Será que dá pra consertar Aquele erro que eu cometi? Desculpe se eu te fiz chorar Minha intenção é só te ver sorrir Eu preciso sofrer pra parar de ser besta De querer te ver só de segunda a sexta Pra no final de semana Eu te dar pedidos, conta, te me chama Mas a idiota aqui Nunca tá contente com o que tem na mão Mas quando eu te vi partir Levo um pedaço do meu coração Fica sem você Minha figurinha Que completo Alvo na minha vida É ganhar na loteria Fica milionário E perder tudo no outro dia Fica sem você Minha figurinha Que completo Alvo na minha vida É ganhar na loteria Fica milionário E perder tudo no outro dia Super DJ Ronaldo Sorrindo Uma emoção Atrás da outra Alancinha Simplesmente romântica Éramos casal perfeito Referência na cidade Sem duplicidade Da noite pro dia Acabou de troco Restou a saudade Olha só que fase Assim como o universo Um dia vai se destruir Sem ter valor Imagina esse nosso amor Que era doce Mas o tempo jogou Muitas pragas e salgou Evaporou Segue seu caminho Eu vou seguir o meu Lembrando os bons momentos Que a gente desfrutou Tentamos ser feliz Não deu É que açúcar e sal Nunca combinou Segue seu caminho Eu vou seguir o meu Lembrando os bons momentos Que a gente desfrutou Tentamos ser feliz Não deu É que açúcar e sal Nunca combinou Nunca combinou Alancinha Simplesmente romântica Assim como o universo Um dia vai se destruir Sem ter valor Imagina esse nosso amor Que era doce 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 Tentamos ser feliz Quando se prende Que era doce Seu amor É roupa no chão É roupa no chão A gente se gosta Como namorados E faz loucura Como a morte Perguntei 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 O nosso jeito de amar O romance É roupa no chão É roupa no chão É roupa no chão A gente se gosta Como namorados E faz loucura Como a morte Perguntei 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 O que eu saí Mas nosso compromisso É edificante É muito casal Fingindo que se ama E muito solteiro Apaixonado Pra mim tá perfeito O nosso jeito de amar O romance Desapegado É muito casal Fingindo que se ama E muito solteiro Apaixonado Pra mim tá perfeito O nosso jeito de amar O romance Desapegado Não perde o seu tempo não Não olha pra minha boca não Deixa como tá Se mexer pode bagunçar Não perde o seu tempo não Não vou mergulhar no seu jogo Tipo polícia subindo no morro Tipo bombeiro querendo apagar o fogo Esse é o risco que eu corro Eu sou anti traição Baby mas eu tô consciente Nunca vai existir a gente Não faz planos pra hoje que já tem dona meu coração Não vou mergulhar no seu jogo Não vou mergulhar no seu jogo Se me esquecer Não se aproximar não Pode ter acidente Sou anti traição Bebê mas eu tô consciente Nunca vai existir a gente não Não se aproxima não Pode ter acidente Sou anti traição Bebê mas eu tô consciente Bebi, mas eu tô consciente, Nunca vai existir a gente, não. Não se aproxima, não, Pode ter acidente, sou anti-traição. Bebi, mas eu tô consciente, Nunca vai existir a gente, não. Não se aproxima, não, Pode ter acidente, sou anti-traição. Bebi, mas eu tô consciente, Nunca vai existir a gente, Não faz planos pra hoje, Que já tem dona meu coração. Pra cima! Lohan Araújo, a voz da emoção. Eita sorpresa! O que adianta o meu te amo, Se a noite me deixa só, E vai dormir nos braços teu, E eu chorando ao travesseiro? Não sei se isso é um falso amor, Ou se acostumei com a dor, Eu já tentei, mas não te esqueço, Então me faça um favor, Quando fizer amor com ela, E fechar os olhos, Faz um favor pra mim, Quero que pense em mim, Promete, pensa em mim. Quando beijar a boca dela, E viajar em pensamentos, Pense em mim, Por favor, pense em mim, Promete, pensa em mim. Lohan Araújo, a voz da emoção. Do que adianta o meu te amo, Se a noite me deixa só, E vai dormir nos braços teu, E eu chorando ao travesseiro? Não sei se isso é um falso amor, Ou se acostumei com a dor, Eu já tentei, mas não te esqueço, Então me faça um favor, Quando fizer amor com ela, E fechar os olhos, Faz um favor pra mim, Quero que pense em mim, Promete, pensa em mim. Quando beijar a boca dela, E viajar em pensamentos, Super DJ Ronaldo, Ah, beira do Youtube, A lanchinha, Simplesmente romântica. Melhor eu iria, Tudo bem, Vai ser melhor só, Se teve que ser assim, Que pensando bem, Nunca existiu nós, Só eu que pensei na gente, Ainda que eu demorei, Pra terminar, Não era só comigo, Que você ficava, Foi tão difícil, Ter que chegar, Que tudo isso, Foi ilusão, Todo esse tempo, Eu perdi em vão, É difícil, Ter que aceitar, Meu coração, Ele não deixa não, Se faz bobo, Não tem jeito não, Só a vida, Pode explicar, Que talvez a gente, Se encontrou na hora errada, Eu pensando em amor, Você pensando madrugada, E agora a gente, Não consegue dizer nada, Além do que, Adeus, Que talvez a gente, Se perdeu pelo caminho, Mesmo do seu lado, Eu me sinto tão sozinho, E agora a gente, Não consegue dizer nada, Além do que, Adeus, Melhor eu ir, Tchau, Melhor o final, Melhor assim, Melhor pra mim, E pra você também, Melhor eu ir, Tchau, Melhor o final, Melhor o final, Melhor assim, Melhor pra mim, Alô senhor, Simplesmente romântico, Que tudo isso foi ilusão, Todo esse tempo, Eu perdi em vão, É difícil, Ter que aceitar, Meu coração, Ele não deixa não, Se faz fogo, Não tem jeito não, Só a vida, Pode explicar, Que talvez a gente, Se encontrou na hora errada, Eu pensando em amor, Busquei pensando madrugada, E agora a gente, Não consegue dizer nada, Além do que, Adeus, Que talvez a gente, Se perdeu pelo caminho, Mesmo do seu lado, Eu me sinto tão sozinho, E agora a gente, Não consegue dizer nada, Além do que, Adeus, Melhor eu ir, Tchau, Melhor o final, Melhor assim, Melhor pra mim, E pra você também, Melhor eu ir, Tchau, Melhor o final, Melhor assim, Melhor pra mim, Lohan Araújo, A voz da emoção, Pra você foi fácil, Mas quem teve, Foi que largar o relacionamento, Fui eu, Eu perguntei de novo, Na frente dos outros, O seu envolvido, O meu ex, Tu jogava cerveja na minha cara, O meu ex, Quando tinha problema, Resolvi em casa, Com o seu fudão, A gente larga, Só gosta não basta, Nem é namoro do jeito que tá, A gente tá uma briga de largar, Desse jeito vai ficar sozinho, Sai da fralda, Vê se cresce, Criancinha, Nem é namoro do jeito que tá, A gente tá uma briga de largar, Desse jeito vai ficar sozinho, Sai da fralda, Vê se cresce, Criancinha, Nem é namoro do jeito que tá, Lohan Araújo, A voz da emoção, O meu ex, Tu jogava cerveja na minha cara, O meu ex, Quando tinha problema, Resolvi em casa, O seu fudão, A gente larga, Só gosta não basta, Nem é namoro do jeito que tá, A gente tá uma briga de largar, Desse jeito vai ficar sozinho, Sai da fralda, Vê se cresce, Criancinha, Nem é namoro do jeito que tá, A gente tá uma briga de largar, Desse jeito vai ficar sozinho, Sai da fralda, Vê se cresce, Criancinha, Nem é namoro do jeito que tá, A gente tá uma briga de largar, Desse jeito vai ficar sozinho, Sai da fralda, Vê se cresce, Criancinha, Nem é namoro do jeito que tá, A gente tá uma briga de largar, Desse jeito vai ficar sozinho, Sai da fralda, Vê se cresce, Criancinha, Nem é namoro do jeito que tá, DJ Ronaldo, Um moral de Macapá, Alô senhor, Simplesmente romântico, É tão engraçado você me pedir, Justo aquilo que nunca me deu, Já falou tantas vezes que ia mudar, Pois a mão no fogo só pra me queimar, De tanto apostar nesse amor, Eu já fiquei sem fichas, E é com o coração partido, Que hoje eu tô de partida, Tudo indica que eu vou sofrer, Vai doer, mas eu vou aguentar, Vou te arrancar de vez da minha vida, Traz bebida que eu vou precisar, Tudo indica que eu vou sofrer, Vai doer, mas eu vou aguentar, Vou te arrancar de vez da minha vida, Traz bebida que eu vou precisar, Tá ruim sem você, Mas vai ser bem pior se eu voltar, Alô senhor, Simplesmente romântico, É tão engraçado você me pedir, Justo aquilo que nunca me deu, Já falou tantas vezes que ia mudar, Pois a mão no fogo só pra me queimar, De tanto apostar nesse amor, Eu já fiquei sem fichas, E é com o coração partido, Que hoje eu tô de partida, Tudo indica que eu vou sofrer, Vai doer, mas eu vou aguentar, Vou te arrancar de vez da minha vida, Traz bebida que eu vou precisar, Tudo indica que eu vou sofrer, Vai doer, mas eu vou aguentar, Vou te arrancar de vez da minha vida, Traz bebida que eu vou precisar, Tá ruim sem você, Mas vai ser bem pior se eu voltar, Lohan Araújo, Lohan Araújo, A voz da emoção, Pensava em você, Vivia você, Amava você, Era só você e eu, O nosso amor particular, O nosso jeito de amar, O tempo passou, O mundo girou, O sono acabou, Você me deixou, Não sabe o quanto eu chorei, E agora que eu sofri, Ai me liga, Me pergunta como eu tô, Ai insiste em me chamar de um bom humor, E não desiste, Quer saber onde eu tô, Quer saber onde eu tô, Ainda tô aí, Tô nessa doce que cê tá bebendo, Tô nessa foto que você tá vendo, Sou uma ferida que não cicatriza, Ai, 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 Ainda tô aí, Tô nessa onda que cê tá ouvindo, Tô na saudade que cê tá sentindo, Você perdeu o amor da sua vida, Você era feliz e não sabia, Lorraine Araújo, A voz da emoção, O tempo passou, O mundo girou, O sono acabou, Você me deixou, Mas sabe o quanto eu chorei, E agora que eu sofri, Ai me liga, Me pergunta como eu tô, Ai insiste em me chamar de um bom humor, E não desiste, Quer saber onde eu tô, Quer saber onde eu tô, Ainda tô aí, Tô nessa doce que cê tá bebendo, Tô nessa foto que você tá vendo, Sou uma ferida que não cicatriza, Ai, 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 Ainda tô aí, Tô nessa onda que cê tá ouvindo, Tô na saudade que cê tá sentindo, Você perdeu o amor da sua vida, Ai, 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 Ainda tô aí, Tô nessa doce que cê tá bebendo, Tô nessa foto que você tá vendo, Sou uma ferida que não cicatriza, Ai, 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 Ainda tô aí, Tô nessa onda que cê tá ouvindo, Tô na saudade que cê tá sentindo, Você perdeu o amor da sua vida, Você era feliz e não sabia, Alô senhor, Simplesmente romântico, Eu já tinha terminado, Quando o seu olhar tocou o meu, Eu já tinha separado, Quando a gente se preencheu, De amigo a picante, Sou seu ombro amante, Confidencial, Em off total, Química de dute, Meu melhor instante, Cheiro natural, Meu novo normal, Meu coração já tava solteiro, Sempre sem aliança da mão, Não foi traição, não, Não foi traição, E os brindes não são verdadeiros, Só a parte da nossa paixão, Não foi traição, não, Não foi traição, Meu coração já tava solteiro, Livre sem aliança da mão, Não foi traição, não, Não foi traição, E os brindes não são verdadeiros, Só a parte da nossa paixão, Não foi traição, não, Não foi traição, Lohan Caraújo, A voz da emoção, De amigo a picante, Sou seu ombro amante, Confidencial, É o fim do tal, Química de dute, Meu melhor instante, Cheiro natural, Meu novo normal, Meu coração já tava solteiro, Livre sem aliança da mão, Não foi traição, não, Não foi traição, E os brindes não são verdadeiros, Só a parte da nossa paixão, Não foi traição, Não, Não foi traição, Meu coração já tava solteiro, Livre sem aliança da mão, Não foi traição, Não, Não foi traição, E os brindes não são verdadeiros, Só a parte da nossa paixão, Não foi traição, Não, Não foi traição, Pra cima, Alain Sinha, Simplesmente romântico, Super DJ Ronaldo, Esse é o nome da emoção, Ela quer voltar, Me pediu perdão, Mas eu só aceito, Sob a minha condição, Sem descontar em mim, Sua frustração, Não é justo eu pagar, Por uma desilusão, Se for pra maltratar, Melhor nem encostar, Se for pra me ferir, Passa longe de mim, Cê já me desgramou, Já me despedaçou, Uma parte eu já comei, E a outra nem emprestou, Meu coração, Não vai ser prego, Na parede, Pra você ser um martelo, E pô, 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 Sempre batendo, E pô, 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 Para que tá doendo, Meu coração, Não vai ser prego, Na parede, Pra você ser um martelo, E pô, 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 Sempre batendo, E pô, 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 Assim você acaba me perdendo, Alô senhor, Simplesmente romântico, Se for pra me ferir, Se for pra me ferir, Melhor nem encostar, Se for pra me ferir, Passa longe de mim, Cê já me desgramou, Já me despedaçou, Uma parte eu já comei, E a outra nem emprestou, Pô, 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 Meu coração, Não vai ser prego, Na parede, Pra você ser um martelo, E pô, 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 Sempre batendo, E pô, 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 Para que tá doendo, Meu coração, Não vai ser prego, Na parede, Pra você ser um martelo, E pô, 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 Sempre batendo, E pô, 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 Youtube.com barra Super DJ Ronaldo